Sejam todos bem-vindos a mais uma oficina. E hoje o nosso tema, né, o nosso tema dessa oficina de hoje são aqueles itens, né, talvez aí a sua unidade teve algum item que foi devolvido no dia 28 do 3, né, esse foi o dia em que o pessoal lá da catalogação do governo federal, ele devolveu os pedidos de itens, né, alguns em duplicidade, outros também porque precisariam ser ajustados mesmo, né. Então hoje a Vanessa vai estar aqui com a gente, né, ela vai passar toda a instrução, então todo o novo procedimento de como solicitar uma catalogação, nós também vamos, né, passar um tempinho aqui, né, Vanessa, ensinando como pesquisa no catálogo, né, para que os usuários entendam também como vai funcionar, como funciona, na verdade, né, essa questão de consultar o item dentro do catálogo, tá bom? Então, Vanessa, passo para você, boa apresentação, eu e a Camila estaremos aqui nos bastidores no chat, tá certo? A joia. Olá, pessoal, todos me ouvem bem? Boa tarde. Agora é melhor. É, agora tá melhor. Agora tá melhor. Vou ter que colocar o microfone aqui pertinho. Então vamos lá. Bem, quando a gente começou a conversar sobre essa questão da catalogação, a gente fez a oficina dividida em três partes. Se vocês observaram, nós vamos falar sobre isso hoje. Michele e Camila me corrijam se eu falar alguma besteira, mas nós vamos falar hoje, na quinta e na terça da semana que vem. Sim, é isso mesmo. Joia. E aí, o que que acontece, pessoal? A gente tem recebido muitos pedidos de catalogação. E os pedidos, boa parte deles foram devolvidos, e boa parte vão continuar sendo devolvidos. Por quê? Porque vocês precisam pesquisar, aprender a utilizar. Então tudo isso a gente vai ensinar aqui. Eu acho até que o quórum tá bem pouco. A gente só tem 56 pessoas, né, na sala. Eu achei que ia bombar, que ia ter um monte de gente aqui interessada, mas vamos puxar a orelha desse povo, hein, Michele? Falar pra eles virem aqui, vocês compartilhem, chamem as pessoas, porque a galera tá pedindo e tá pedindo errado, e aí a gente tá tendo que devolver. E aí as pessoas chamam, a gente explica. Então o que que a gente fez? Hoje a gente trouxe três exemplos de uma unidade qualquer, tá? Um atendimento que a gente fez, a gente trouxe esses exemplos aqui, pra que vocês possam entender como que é que funciona essa devolução. Esses itens desenvolvidos, pessoal, eles precisam ser todos revisados, tá? Revisados com base no que nós vamos explicar aqui hoje. A partir dessa revisão, caso ainda seja necessário o envio, caso vocês não achem itens similares, aí sim vocês vão enviar pra gente pra pedir o cadastramento, tá bom? Se os pedidos vierem com a mesma especificação, a gente vai ter que devolver, porque vocês precisam fazer essa revisão, tá bom? Então a gente precisa do comprometimento, então eu tô falando aqui pra quem vai ficar gravado aqui, pra quem for assistir eventualmente posterior. Então vocês precisam entender como é que funciona. Então nós vamos fazer em três partes. Hoje eu vou ensinar vocês como que vocês vão entrar no compras e revisar o pedido, tá bom? Então, na quinta-feira nós vamos ensinar como que vocês vão fazer essa, depois dessa revisão, como que vocês vão fazer pra entrar no ROD, que é o sistema, e fazer esse pedido. De que forma? Por quê? Lembra que quando vocês receberam essa devolução, estava escrito lá que a metodologia ia ser alterada? E sim, ela foi alterada. Então na quinta-feira nós vamos ensinar como que vocês vão fazer essa alteração pra vocês poderem enviar novamente. E na terça-feira nós vamos trazer mais uma vez alguns casos pra que vocês possam ter mais experiências, e aí a gente vai ensinar como incluir unidade de medida, a gente vai ensinar como vocês fazem pra utilizar quando eles sugerem algum código, tá? Então, às vezes eles vão mandar lá nas notas, né? Naquele histórico, um código que vocês possam utilizar como similar, e quando que é realmente necessário a gente pedir a inclusão desse item, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prestar bastante atenção, e as perguntas, a Camila e a Michelle estão aí. Michelle e Camila também, por favor. Qualquer momento podem me interromper. A gente, hoje a ideia é que seja dinâmico mesmo, tá bom? E se sobrar um tempinho aí no final, a gente pode até pegar alguns itens aí ao vivo pra fazer a pesquisa e tirar dúvida ao vivo, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Nós vamos falar dos itens devolvidos dia 28 do 3. Então, só pra poder esclarecer pra vocês, esses itens, eles foram devolvidos no que a gente chama de devolução em massa, tá? O Ministério, ele fez uma... uma... a gente chama de... apuração especial, pegou todos os itens que estavam lá do Governo de São Paulo e fez a devolução. Não, pra quê? Pra que a gente fizesse essa oficina aqui com vocês e passasse a nova metodologia de como vão ser pedidos. Por isso que é tão importante que vocês prestem atenção em cada passo aqui. Não se atenham ao objeto, mas à metodologia. É aquilo que eu sempre falo pra vocês. Eu trouxe itens fáceis, não trouxe aqui itens mirabolantes, difíceis, um microscópio que tem 55 lentes e que falta falar sozinho, tá? Eu trouxe itens fáceis do dia a dia, corriqueiros, que são comuns a todos nós. Pra quê? Pra que a gente possa ter aí a ideia do como que funciona. Se vocês entenderem com esses itens, vocês vão poder cadastrar qualquer item. Beleza, pessoal? E aí, começamos, como sempre, em como acessar o Compras. Então, aqui, na página do compras.sp.gov.br, nós temos a aba Agente Público. E dentro do Agente Público, a gente tem o acesso e compras.gov.br. E aí, aqui, a gente tem uma diferença. Quando nós falarmos de cadastramento de itens e quando a gente quer acessar os itens que nós pedimos o cadastramento, nós vamos acessar o ambiente de produção. Então, todas as vezes que a gente vem aqui e a gente conversa e a gente fala sobre as nossas oficinas, a gente sempre fala no ambiente de treinamento. Porque o ambiente de treinamento é onde a gente faz aí um pregão teste, uma dispensa teste, né? É onde a gente testa, onde a gente faz o PCA teste. Aqui, não. Aqui, nós vamos consultar os itens devolvidos pelo governo federal, tá bom? Do catálogo. Então, quando nós fizemos o pedido lá no Catimate, lá no ROD, na telinha preta, eles fazem a análise e eles fazem essa devolução. Então, aqui, nós vamos acessar o ambiente de produção para poder ter acesso e verificar esses itens. Beleza? Então, prestem bem atenção sobre isso, tá? Vamos acessar o ambiente de produção. Cheguei aqui no ambiente de produção, ele não vai ter aquele treinamento aqui vermelhinho, né? Que tem lá no outro ambiente. Vou acessar com o meu CPF e a minha senha e vou entrar. Vou acessar aqui a minha área de trabalho. Vou descer a tela e aí eu vou pesquisar por esse subsistema aqui que se chama Materiais e Serviços. Tá bom? Ele tem tipo um códigozinho de barra e essa lupinha. E aí, está escrito aqui, ó. Catálogo de Materiais e Serviços. Beleza. Quando eu acessar, eu vou ter acesso aos pedidos. E aí é que começa a questão. Por quê? Eu posso ter feito algum pedido ou eu posso estar analisando esses pedidos por solicitação de alguém da minha UASG. Tá certo? Então, se eu quero ver os pedidos da minha UASG e eu não fiz nenhum pedido, aqui meus pedidos vai estar branco. Vai ter nenhum registro. E aí, eu vou ter que clicar onde? nos pedidos da minha UASG. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em pedidos da minha UASG. E aqui, hoje, nós temos os nossos três exemplos que nós vamos acessar. Nós vamos acessar o primeiro exemplo que nós vamos falar sobre uma marmita. Nós vamos acessar o segundo exemplo que vai ser um lençol. E o terceiro exemplo que vai ser um desinfetante. Tá legal? Então, passo a passo, a gente vai ver que cada um vai ter a sua particularidade. e isso pode ser aplicado a qualquer item que vocês forem cadastrar. Beleza? Então, tá bom. Então, lembrem-se que esses itens foram todos devolvidos no dia 28 de março e vocês precisam, necessitam fazer uma revisão neles antes de enviar novamente. Tá bom? Todo mundo comigo? Todo mundo entendeu essa orientação? Vou seguir, hein? Vamos lá. Análise de um pedido devolvido, situação 1. Então, eu vou analisar a marmita, tá bom? Vou entrar aqui e vou nesse olhinho aqui, ó. Eu vou entrar nesse pedido. Vou analisar esse pedido. E aí, a tela é maior. Tem lá o nome da pessoa que pediu, o e-mail, a UASG, tudo. Mas para não expor quem pediu, enfim. Porque como eu falei para vocês, isso aqui é um caso real. Isso aqui é de um órgão. efetivamente que fez esse pedido e a gente fez o atendimento. Eu trouxe apenas o conteúdo, tá bom? Então, ele tinha pedido o quê? Então, o que ele tinha pedido? Olha só, ele pediu uma armita de polipropileno, formato retangular, medida, 200 por 120 por 50 milímetros, capacidade 900 ml, sem divisão, sem alça, tampa de polipropileno, transparente, com borda para abertura. e colocou o código da BEC. Beleza? Beleza. O que nós fazemos aqui quando a gente vai e o órgão vem com essas dúvidas? E aqui, gente, eu falo só para fazer o treinamento para vocês. Porque tem uma equipe, que é a equipe lá do Luiz, que é a equipe de catalogação. E eles que fazem todo esse trabalho, tá? Aqui a gente é só a gente é só o front-end, a capa. Porque quem faz todo esse trabalho é a equipe de catalogação, tá bom? O que os meninos fazem? Eles pegam esse pedido e aí, ah, e aqui é a devolução, tá? Eu coloquei aqui para todos vocês verem que de acordo com o e-mail, tá, 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 o fluxo do pedido deve ser. O pedido de catalogação deve ser realizado para a unidade de catalogação de São Paulo, a unidade de catalogação vai fazer as correções e vai incluir o pedido no compras. Antes de realizar um pedido, consulte o catálogo. Beleza. Isso aqui a gente vai conversar na quinta-feira. Então, não adianta começar no chat. Mas como que faz pedido? Mas como que faz... Não adianta, porque eu não vou falar sobre isso hoje, hein? Tá bom? Então, vamos lá. Aí, beleza, passou aqui. Vamos analisar o pedido? Vamos ver. Vamos eu agora, Vanessa, que fiz esse pedido que foi devolvido no dia 28. Vamos revisar para ver se eu realmente preciso desse item? porque agora eu estou tendo um treinamento para poder saber sobre isso. Beleza, bora lá. Eu peguei essa marmita e eu separei ela pelas características. Então, como que ela é? Ela é uma marmita de polipropileno, ela tem um formato retangular, ela tem uma medida, ela tem uma capacidade e ela tem algumas características, sem divisão, sem aço, com tampo, com bordo. beleza? Então, tá. Diante dessas características, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no catálogo do compras. Por quê? Porque eu achei esse item no código da BEC, lá no código do Cia Físico. Lembra que a gente vai lá e faz o depara? E naquele depara não tinha um item já feito esse depara. Então, o que eu preciso? Eu preciso procurar no código do catálogo do compras, vocês concordam? Beleza. Quando eu vou procurar, se vocês já assistiram a primeira oficina que teve falando sobre o catálogo, vocês vão lembrar que eu indiquei para vocês que todas as vezes que vocês forem procurar alguma coisinha aqui, vocês vão colocar o nome e vão vir sempre em todos, para não correr o risco de vocês perderem alguma chance de achar algum item que fique escondido porque vocês vão ser induzidos a clicar aqui só em marmita. E vocês vão ver o quanto isso faz diferença agora no momento que nós vamos fazer essa pesquisa, tá bom? Ó, eu vou clicar aqui, todos. Cliquei em todos, vocês vão lembrar que eu também falei para a gente organizar pelo PDM. Por quê? Porque fica em ordem alfabética é muito mais fácil da gente organizar mentalmente como que esses itens estão, tá bom? Às vezes a gente tem uma lista igual essa aqui que esceça em uma única página. Às vezes a gente vai ter igual o desinfetante, que tinham 10 páginas. Então, a gente precisa organizar isso de forma que a gente consiga ver os itens que a gente quer todos pertos um do outro. Então, eu vou organizar aqui o meu PDM e aí eu vou ver que eu tenho marmita, marmita descartável e marmita para refeição. Teoricamente, se eu tivesse clicado aqui, ó, marmita, olha o que ia acontecer. no PDM marmita, quando eu seleciono, ele não tem nenhum item cadastrado. Qual é a minha primeira ação? Vou pedir o cadastramento, não tem nenhuma marmita cadastrada, entendeu? Então, por isso que a gente tem que olhar dentro de todos os PDMs. A gente não pode simplesmente só olhar em um PDM, tá bom? Então, beleza, não tinha nada em marmita, vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Eu vim aqui em marmita descartável. Quando eu entrei em marmita descartável, a pessoa que nós estávamos atendendo virou para mim e para a Michelle e falou assim, Vanessa e Michelle, a nossa marmita não é descartável, ela é em polipropileno. A gente falou, ixi, verdade, porque aqui é marmita de isopor, é marmita de alumínio, então, não serve. Aí, beleza, saímos daqui e fomos para a próxima, marmita para a refeição. Vamos pensar, marmita para a refeição deve servir. Vamos olhar? Vamos olhar. Entramos em marmita para a refeição e aí a gente começou a ler as características. Estrutura de plástico resistente a impacto. PP é polipropileno, EPS é poliestireno, tá? É poliestireno resistente. Aí você fala assim, bem, e como que ela sabe disso? Pesquisei no Google. É isso, simples assim. Coloquei lá PP, EPS, plástico, o que é? E o Google me deu a resposta. Beleza? PP eu já sabia, porque eu mexo muitos anos com catálogo, mas EPS eu não sabia que ela pode ir estirando estruturado. Modelo, reutilizável, formato, redonda, um litro e meio, características adicionais, presilha para fechamento, alça para transporte, ou seja, aquelas marmitas redondas, né? Que a gente já viu meio bege assim, que faz assim, faz as marmitinhas e tal, parará, e para micro-ondas e pode ser usada na máquina de lavar louças. Eu falei, aí, tem a marmita, por que você não usa essa? Por similaridade, ele vai nessa, olha só, vamos dar uma olhadinha na minha descrição? Olha aqui, a marmita dele, ó, ela é de polipropileno, beleza, mas olha o formato, ela é retangular, olha a capacidade, é 900 ml, ela não tem divisão, não tem alça, então assim, ela é o oposto, praticamente, do que está aqui. Fazia algum mal ele usar essa aqui? Não, não fazia, se ele tivesse com muita urgência, meu Deus, eu preciso licitar isso aqui, senão, é porque, é, os, as pessoas que vão precisar utilizar vão ficar sem, e, e, eu estou atendendo um mandado judicial, usa esse aqui, e pede a catalogação, tá? Porque o que vale são as características que estão no seu termo de referência, então você pode usar, mas ele tinha como pedir a catalogação, então eu falei, beleza, bora pedir, bora pedir, então como que a gente faz para pedir? O que que a gente tem que levar em consideração na hora de pedir? A gente vai pegar o que eu estava fazendo, e vai pegar as características do PDM, e vai colocar o que tem nas características do PDM do compras, tá bom? Então, olha só, material, estrutura, plástico, resistente a impacto, PP, polipropileno, não era isso que ele queria? Beleza, então eu tiro o EPS, modelo, reutilizável, tranquilo, formato, retangular, capacidade, 900 ml, características adicionais, eu tiro o que tinha no compras, e coloco as características adicionais que eu gostaria, eu preciso dizer que a tampa é de polipropileno, transparente, com borda para abertura? não tem necessidade, quanto mais coisa a gente colocar, menos o governo federal vai cadastrar, a gente tem que lembrar que aqui, a gente tem que ser sintético, que o catálogo que a gente tem do Cia Físico, ele é muito completo, e é ele que vai ser usado no empenho, é ele que vai contar para estoque, é ele que vai contar para empenho, ele é que vai ser o código utilizado, aqui é o código que a gente vai utilizar para licitar no sistema, então a gente precisa ser sintético, porque esse código ele vai ser utilizado pelo Brasil inteiro, não é só pelo seu órgão, tudo bem? E também não é só pelo estado de São Paulo, fechou? Então bora lá, o que que eu fiz? Coloquei aqui, sem divisão, sem alça, e com tampa, cara, super atende, então, o que que a gente tem que observar quando a gente vai pedir a inclusão de um item? As características do PDM e aonde está? Pelo amor de Deus, Vanessa, onde é que está isso? Onde é que estão essas características? Aqui, toda vez que você pesquisar um PDM, as características vão estar aqui, então ele tem material, o modelo, o formato, a capacidade, as características adicionais e o tipo de uso, nada diferente do que a gente fez aqui, material, modelo, formato, capacidade, características adicionais e tipo de uso. Então, como que ficou no final? No final, depois que a gente fez toda essa limpa, o número do PDM, marmita para refeição, material, estrutura, plástico, resistente a impactos, modelo, reutilizável, formato, retangular, capacidade de 900 ml, características adicionais, sem divisão, sem alça, com tampa. Nosso item está pronto para pedir a catalogação. Tudo bem? O que que a gente tem que fazer agora? No caso de você que fez esse pedido e que ele foi devolvido, você vai entrar lá no ROD, vai entrar no inclui e altera pedido, vai colocar o número do seu pedido e vai editar o seu pedido. Simples assim. Só que você vai aprender a forma de fazer isso que dia? Na quinta-feira. Não é hoje. Mas Vanessa, pode me explicar se eu for comprar dois tipos de marmita, eu vou poder incluir duas vezes no mesmo item de compras? Olha só, vamos lá. Joaquim, depende. vamos supor que uma é de 900 ml e a outra é de 1 litro e 100. Você pode colocar capacidade de 900 a 1 litro e 100. Entendeu? Você pode tentar abarcar a sua especificação nos dois itens. Agora, nesse caso aqui, você tem duas estruturas totalmente diferentes, uma redonda, outra retangular, uma é de 1 litro e meio, outra é de 900 ml, uma tem alça, outra não tem. Então, você está falando realmente de itens diferentes. O que tem que estar aqui na nossa cabeça? Quanto custa uma marmita que é redonda, que tem alça, que tem trava e que usa no micro-ondas e que usa na máquina de lavar louça? O preço dela, o valor dela na hora de pesquisar é o mesmo de uma marmita que não vai no micro-ondas, que é retangular, que é menor, que a tampa não tem alça entendeu? É isso. Então, a ideia aqui é que você peça apenas a catalogação de itens que o preço seja substancialmente diferente. É quando eu dou o exemplo do carro. Por exemplo, o carro, se você for pedir um carro branco ou um carro vermelho, eles têm diferença de preço, embora a única diferença entre eles seja a cor. Então, você precisa pedir a catalogação porque você está falando de um item diferente. Entendeu? Você está pedindo essas especificações muito parecidas, mas a cor importa no preço, então importa na pesquisa de preços. É muito diferente de você falar para mim assim, ah, não, Vanessa, sabe o que é? Porque uma que eu quero é rosa e a outra que eu quero é azul. Eu posso pedir dois itens duas vezes? Não, não tem necessidade. Principalmente se a característica não for obrigatória. responde a sua pergunta, Joaquim. Adriana, a gente não está falando aqui quando não tem o material ou serviço. Nós estamos totalmente, exclusivamente dedicados para itens que foram devolvidos no dia 28. Então, Joaquim, você me diz quais os dois tipos de marmita que você quer cadastrar? Qual é a diferença substancial entre elas? Que aí eu consigo te responder. Me fala assim, porque é uma marmita que eu quero cadastrar. O que é diferente? A cor? Não, aqui não tem cor. Então, o que você vai fazer? Olha só, vamos supor, a cor de uma é azul e a outra cor é preta. Só que aqui, das características do PDM, não tem cor. Então, aonde você vai colocar é no seu termo de referência. Lá no seu termo de referência, você vai colocar as características complementares. Eu vou mostrar uma figura que eu acho que vai ficar bem legal. Joaquim, me dá um minuto, tá? Eu acho que a próxima, se não for a próxima, é a outra. Só um pouquinho. E você vai entender, beleza? Mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. O que tem que estar contido nas especificações são algumas especificações da sua especificação completa. então, por exemplo, se além do que está aqui dentro da marmita, porque a marmita ficou muito certinha, ela ficou com todas as especificações, mas vamos supor que aqui tivesse a cor e a cor não é uma característica necessária no compras, você não mandaria a cor e a cor estaria no seu termo de referência. Aí você usaria o mesmo código do item, vamos supor que eles criam o código 12345. Aí você vai usar o código 12345 para a cor azul, para a cor branca, para a cor cinza, para a cor marrom, para a cor, tá? Você vai usar o mesmo código e aí quando você for fazer o seu empenho na BEC, você vai usar o código para cada cor. Então, mesmo usando o mesmo item no compras, você vai usar o mesmo código na cor. Tá bom? Sobre a utilização de itens genéricos no compras, há uma instrução federal que diz exatamente o contrário, priorizando o cadastro, deixando itens genéricos apenas quando não houver tempo hábil. Aqui a gente não está falando de item genérico. O item genérico, ele é assim, marmita, nome marmita. E aí o campo de descrição do item, ele vem em branco e você coloca a descrição que você quiser. Aí você podia colocar assim, marmita roxa de bolinha amarela com 20 divisões, uma para colocar arroz, outra para colocar feijão, outra para colocar batatinha, outra para colocar salada, outra para colocar torresmo, outra para colocar... É isso. Isso é um item genérico. Um item genérico, quando você insere ele no sistema, ele traz apenas o nome do PDM, então seria marmita para refeição e na descrição do item, ele vem em um campo em branco. E aí você coloca a descrição o que você quiser. Isso é um item genérico. Por isso que a gente tem itens no compras, por exemplo, almotolia, que era um item genérico para comprar de avião a alfinete. Você tem uma almotolia que custa dois reais e dois milhões de reais. Por quê? Porque as pessoas pegavam esse item e colocavam o que queriam. Então você via processos, por exemplo, que tinha 60 itens almotolia. Aí você ia olhar o processo era assim, computador, notebook, desktop, notebook, teclado, mouse, tudo almotolia, tudo almotolia. Mas na verdade ele era um processo de TI, por exemplo. Por quê? Porque eles queriam colocar a especificação deles. Isso é item genérico. Entendeu a diferença? Não tem a ver com o que a gente está falando aqui, tá? O que a gente está falando aqui são itens por similaridade. São itens similares. que no caso da marmita a gente teve realmente que cadastrar um item. Por quê? Porque a gente estava falando de algo redondo e era retangular. De uma capacidade e era outra capacidade. Tá certo? Deixa aí o... Caso o objeto possua item no compras mas não possua na BEC que o atenda ainda precisamos fazer o novo cadastro na BEC. Michelle? Ou agora podemos pegar o item mais ou menos semelhante de fazer a descrição específica no TR. Então vamos lá. Ainda é necessário tá certo? Fazer da mesma forma como vocês faziam antes a solicitação de inclusão de um novo item no catálogo do Cia Físico. Tá? Então da mesma forma quem tem perfil do mesmo jeitinho isso não foi alterado. Mas precisa por quê? Porque na hora de empenhar você vai utilizar exatamente esse item. Por isso que se faz necessário você também solicitar a catalogação desse item dentro do catálogo do Cia Físico. Beleza. Que bom, Tarcísico. Você entendeu. Eu que agradeço. Joaquim colocou assim se eu tiver só um item genérico. Se você tiver só um item genérico e ele for referente ao item que você está comprando realmente você utiliza ele. Então, por exemplo, você tem um item genérico que se chama deixa eu pensar um item genérico possível aqui. Tinha um que era carrinho de supermercado também usavam muito. É bem difícil achar um item genérico hoje no compra, tá? Mas vamos supor que o carrinho de supermercado aí você vai lá e vai descrever carrinho de supermercado com tanto de altura tanto de largura com quatro rodas tendo a parte inferior ou não tendo tendo aquele negócio que levanta ou não tendo tendo negócio que a criança senta ou não tendo tipo assim você vai descrever o que você não pode é pegar um item que se chama carrinho de compras para comprar uma garrafa d'água isso você não pode isso não é o certo entendeu? Mas se você achar um item genérico para comprar o que você quer e só tiver ele faça a descrição do seu item de acordo com o seu termo de referência beleza? Então tá gente, ó eu estou respondendo a galera aqui porque está tranquilo tá bom? Então estou seguindo mas vamos que vamos que vai dar certo beleza aí você que fez o seu pedido lá no dia e foi devolvido no dia 28 você vai entrar lá lembra que eu falei para vocês que vocês vão entrar lá no incluir altera item então vocês vão entrar lá no incluir altera item e aí o que vocês vão fazer? vocês vão apagar a descrição que vocês tinham colocado e vão colocar exatamente igual a gente fez ali ó material estrutura dois pontos tal modelo tal formato tal capacidade tal características adicionais tal e aqui em aplicação se o item não for sustentável vocês só vão dizer não se aplica tá? é isso simples assim colocou é fez isso aqui vocês vão salvar e vão mandar é da forma que a gente vai ensinar na quinta-feira só estou querendo mostrar para vocês como que fica a estrutura do pedido é exatamente assim uma linha para cada característica beleza? fez aqui na tela preta como que aparece na nossa tela eu vejo muito muito pedido que a pessoa igual colocou lá marmita entendeu? você tem que partir de um PDM necessariamente você vai partir de um PDM para você fazer o seu pedido porque você tem que partir de características você não vai partir de uma solicitação de um de um item só da sua cabeça e quando você parte da BEC da característica da BEC você está saindo de um catálogo que tem uma forma e uma estrutura diferente do catálogo do compras então você precisa achar aquele item é lá no 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 compras tá e lá no compras você vai achar a estrutura do PDM lembra que eu mostrei ali as características e dentro daquelas características você vai montar o seu item tá bom? então você sempre vai colocar o número do PDM e o nome do PDM no lugar que você coloca o item a unidade de fornecimento sempre vai ser unidade e se você precisar de colocar por exemplo igual a gente colocou a capacidade 900ml você vai colocar na descrição igual a gente colocou aqui ó capacidade 900ml tá bom? caso você precise adicionar uma unidade de medida algo que não tem a gente vai ensinar na terça-feira tá bom? que aí na terça-feira a gente vai falar sobre pedidos em geral que não são só os devolvidos aqui a gente está falando sobre os devolvidos na quinta-feira a gente vai falar sobre como vocês vão mandar esses devolvidos e eventualmente algum pedido novo que vocês precisem que vocês não acharam um item similar que vocês realmente precisem cadastrar e na terça-feira a gente vai falar de pedidos em geral beleza? então tá joia fiz tá feito vai estar lá distribuir pronto resolvido o caso da marmita bem eu acho que até aqui nenhuma dúvida eu fico respondendo tudo né gente só o Joaquim que falou aqui do número do compras e tudo mas eu não não consegui entender Joaquim se você quiser fundamentar melhor aí a sua pergunta depois eu leio tá bom? porque eu não consegui entender o que você quis dizer então agora a gente vai para a situação da análise dois vamos lá análise dois Vanessa ele já só te interromper antes de você iniciar o Joaquim ele já colocou aqui no chat ele diz assim Vanessa um exemplo prático preciso adquirir dois itens item um marmita azul código compra 01 contabiliza 10 item 2 marmita verde código compra 01 contabiliza código 11 beleza maravilha como que vai funcionar quando você for fazer lá o seu termo de referência você vai colocar as especificações do contabiliza do código 10 e do código 11 e aí você vai ter uma coluna com seu código contabiliza e uma coluna com seu código compras você vai usar o código 01 do compras para os dois itens código 01 código 01 e o contabiliza você vai usar o código 10 e o código 11 fez o seu pregão ou a sua dispensa sua inegibilidade tudo direitinho quando chegar no momento de empenhar o que que vai acontecer você vai ter que informar o código correspondente porque o contabiliza ele vai puxar as informações do compras quando ele puxar ele vai puxar o código 01 e o código 01 aí o que que você vai dizer você vai dizer que o item 1 código 01 é referente ao código 10 do contabiliza e o item 2 código 01 é referente ao item 11 do contabiliza entendeu então nesse momento de fazer o empenho é quando você faz essa correlação e a partir daí quando você gera sua nota de empenho quando você faz a sua entrada no estoque tudo isso já é feito pelo código do contabiliza você não utiliza mais o código do compras por isso que não tem problema quando você utiliza um código um mesmo código do compras para vários itens deu certo agora ele colocou assim vou inserir duas vezes o mesmo código compras no sistema do CESGnet yes exatamente ele falou que entendeu ai legal maravilha e se não entendeu pode falar de novo que a gente responde até você entender fica tranquilo tá precisa agradecer não estamos juntos estamos aqui para isso né Mi né Camila sim vamos aqui para que vocês saiam daqui assim ó eureca raro entendi tudo ai meu Deus não preciso nem assistir de novo essa oficina porque eu entendi tudo tá vamos juntos aproveitando que você deu uma paradinha só para avisar a todos que o material a apresentação de hoje da oficina já está lá no portal capacitação o portal de compras de São Paulo compras.sp.gov.br menu capacitação ai dentro da página capacitação vai até a parte de fluxo das contratações e nas fases ETP termo de referência e pesquisa de preços tá o mesmo conteúdo da apresentação tá bom? Ah olha só que legal a pergunta da Amanda muito interessante ai a Amanda colocou assim então no compras eu tenho que colocar dois itens iguais ou somar a quantidade e colocar o item só não Amanda você vai colocar dois itens iguais é até bom vocês fazerem essa pergunta sabe o que eu vou fazer? eu vou trazer um exemplo de lançamento no compras entendeu? para dar continuidade porque eu acho importante vocês terem essa visualização né? porque a gente fica aqui falando e fica meio que no campo das ideias então eu vou fazer isso vou pegar a marmita e vou fazer a marmita azul vermelha verde assim como exemplo e a gente lança no compras tá? para a gente fazer tipo o fluxo completo fechou? que ai a gente deixa o material prontinho para caso vocês tenham dúvida então tá beleza não o sistema permite ele permite permite Joaquim permite se incluir não tô te falando menino que tinha lá a almotolia que tinha um pregão inteiro com 20 30 itens que era tudo a almotolia quando você ia olhar era pregão de TI de expediente de coisas diversas e era tudo o mesmo código o povo usava o código só porque era genérico fazia isso por isso que não tem mais código genérico entendeu? ora lá então vamos seguir agora vamos falar do lençol lençol gente eu falo para vocês eu trabalhei com catalogação durante 5 anos eu fui chefe da sessão de pesquisa de especificação e pesquisa mercadológica então eu tinha um catálogo sobre minha responsabilidade de 18 mil itens imagina e eu tinha que entender um pouquinho de tudo então muita coisa assim eu acabo entendendo um pouquinho de tudo e eu sou muito futucona aí as meninas falam assim nossa você é boa no catálogo não eu sou futucona eu vou lá eu futuco as meninas estão aí de prova a gente vai atender as meninas eu fico mas isso aqui é o que? mas serve para que? eu vou lá no google tic 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 procuro é assim a gente quando vai cadastrar um item a gente tem que ir até o final a gente tem que ir procurando a gente tem que e eu e eu quando eu vou montar aqui a apresentação para vocês eu faço o que eu faço mesmo isso aqui não é mentira não estou fazendo uma coisa assim tipo nossa o que eu faço para poder mostrar para eles não isso aqui é a verdade mesmo é o que a gente faz quando a gente vai atender alguém quando a gente vai tirar uma dúvida de alguém é o passo a passo então esse passo a passo que eu faço aqui é o que vocês tem que fazer também quando vocês forem pensar em cadastrar um item quando vocês forem pesquisar um item é assim que a gente faz tá? é isso é tudo novo mas é assim que a gente vai aprendendo beleza? então vamos lá lençol então vamos ver como que foi o pedido do lençol dessa pessoa aqui ela colocou aqui lençol sem elástico tamanho solteiro tecido misto composição 67% poliéster 33% algodão antialérgico medindo um 1,40 por 2,20 na cor branca liso com bainha acabamento de 4 cm em toda extensão resistente à lavagem etiqueta de acordo com a resolução do cometro número 2 de 5 do 6 de 2008 código BEC 487320 gente o povo lá do governo federal leu um prendês eles pensam assim que preguiça sabe por quê? é muita descrição entendeu? então vamos lá tô falando isso sabe por quê? porque eles querem que a gente mande dentro das características do lençol aí olha só vocês vão entender aqui tá a resposta deixei aqui pra vocês verem tá pra constar no material vamos analisar o pedido? bora peguei o lençol o que que eu fiz? destrinchei tchum 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 o que que essa pessoa quer? e aí eu fui olhando quando eu vou buscar no catálogo eu sempre busco pela palavra mais chave a palavra mais difícil a palavra mais esquisita nesse caso aqui eu escolhi lençol sem elástico porque eu achei que era mais assim sabe? então beleza coloquei aqui lençol sem elástico vim todos lembram? todos e aí eu achei dois lençol cama e lençol descartável uso hospitalar eu já tirei da minha cabeça que era lençol descartável porque ele fala que tem que ter bainha então com certeza algodão poliéster não é descartável aí beleza entrei aqui em lençol cama 97 itens estão vendo aqui 97 itens aí você pensa o seguinte cara por onde eu começo entendeu? porque pensa assim eu preciso filtrar só que se eu for filtrando muito eu vou chegar num momento que eu não vou achar nada porque lembra que eu quero alguma coisa similar porque achar ali um trem que faça assim praticamente impossível porque nós estamos falando de dois catálogos com composições diferentes a beck é muito detalhado e o compras é muito pormenorizado então eu fiquei pensando eu falei cara por onde que eu vou começar eu sempre faço essa pergunta aí eu olhei olhei e vim aqui aonde? nas características e aí eu pensei falei cara eu acho que eu vou nesse negócio de composição aqui porque parece que vai dar bom mas gente é achômetro eu podia ter ido na medida eu podia ter ido na cor mas branco cara a maioria dos lençóis vão ser branco aí eu fiquei pensando falei esse negócio de resolução eu pensei na minha cabeça depois vocês vão ver que tem mas eu pensei duvido que tenha duvido da onde que vai ter um negócio de resolução do commetro número 2 ainda não vai ter aí eu falei eu vou nesse aqui que eu acho que vai dar bom beleza aí material e é uma característica obrigatória olha aqui bingo 67 poliés 33% eu falei rapaz tô no meu dia de sorte beleza vou colocar quando eu coloquei eu só achei um com essa composição aí eu falei gente olha só cor branca tipo de fixação sem elástico e olha que etiqueta de acordo com a resolução com o metro número 2 falei tá de sacanagem não é possível será que essa pessoa não viu isso aí a minha a minha pergunta é essa pessoa olhou o catálogo antes de pedir essa inclusão desse item essa foi minha pergunta vocês se perguntariam isso aí eu fui ver uma coisa que eu acho que pode ser isso acho e comparar né coloquei uma junto com a outra e fui comparar nas medidas no compras tá 40 por 2 e 20 e a medida que ela quer é 1 e 40 por 2 e 20 aí eu fiquei pensando falei cara é excesso de preciosismo isso porque tipo assim tá idêntico assim tipo não é esse 40 aqui que vai mudar alguma coisa entendeu é pode ser que seja até um erro de digitação lá do compras entende isso aqui não tem porque pedir uma catalogação desse item não tem e aqui é que eu quero que vocês peguem o pulo do gato que foi o que eu falei acho que com o Joaquim ou com alguém que eu falei assim eu vou mostrar uma figura que vocês vão entender o que que eu quero dizer olha só aqui tá o compras lembra quando a gente estudava isso em matemática interseção contensa contido lembram disso tinha um conjunto conjunto não sei o que conjunto não sei o que lá então é isso gente a ideia é essa aqui a gente tem a interseção a gente tem o que tá no compras e o que tá no cia físico e o que tá no compras tá no cia físico o que orbita aqui vai tá no meu termo de referência vocês entendem o que eu tô falando tá claro isso pra vocês então quando eu pego aqui essa descrição tamanho de solteiro tecido misto antialérgico com bainha acabamento papapá papapá tudo isso orbita a descrição do compras então não tem problema não tá no compras por quê? porque ela vai estar no meu termo de referência elas são descrições descrições complementares tá certo? então tudo isso que está orbitando tudo isso que sobra vamos dizer assim do catálogo do cia físico não tem problema porque lá no meu termo de referência no item 1.1 diz exatamente o seguinte em havendo divergência divergência o que vale são as especificações do termo de referência tá? então em havendo divergência entre o termo de referência e o compras o sistema do compras.gov.br o que vale é o termo de referência então eu já tenho isso no meu termo de referência que me garante que aquele 40 ali o que vale é o que está no meu termo de referência eu não preciso pedir a inclusão desse lençol tudo bem e tudo que que sobra vai estar no meu termo de referência então o que que é importante vocês saberem a especificação completa tem que ser a do cia físico e tem que estar no meu termo de referência beleza ponto 1 ponto 2 se o que eu quero tá no compras não tem problema eu posso usar aquele item então é isso aí eu coloquei aqui então quer dizer que eu posso usar o código 617 099 por similaridade sim isso aí você vai usar o código lençol cama que tem o material que você precisa que tem a largura que tem esse 40 aqui que tá esquisito mas que em havendo divergência o que vale é o que está no seu termo de referência tem a cor que você precisa é sem elástico e tem até a tal da resolução que eu jamais na minha vida imaginei que fosse ter mas tem beleza gente todo mundo me acompanhou tá todo mundo comigo vocês entenderam alguém tem alguma dúvida do que que seria um item por similaridade não Stephanie o da BEC olha só os itens da BEC são os itens que você vai usar pra poder aí Michelle tá vendo aí né a galera galera não é fraca não os itens da BEC é o que você vai usar pra poder fazer o seu empenho então se você tem um item na BEC que não tá correspondente você tem que pedir o cadastramento né Michelle me ajuda aí é isso aí isso mesmo então o do compras é porque ele realmente é mais enxuto o da BEC é muito mais completo entendeu então não dá pra gente pedir pro compras atender a BEC na sua totalidade na sua totalidade porque aqui a gente tá falando de um catálogo que atende a todo o país há realidades muito distintas então por isso que o compras ele é um catálogo mais enxuto entendeu então assim duas coisas que eu fiquei pensando no meu coração primeiro essa pessoa não fez a pesquisa direito ou porque não sabia ou porque não entendeu como é que fazer a pesquisa ou talvez ela realmente achou que esse 40 aqui não poderia é o que passou na minha cabeça entendeu então nesse caso se você tá fazendo a sua revisão você não vai pedir correção você vai usar o código 617 099 e esse item ele não vai ser catalogado tá quando vamos elaborar a pesquisa de preço no compras se utilizamos esse código não pode haver divergente de informações olha aparece pra mim o usuário desconhecido tá então não vou poder citar seu nome como que funciona quando você tá fazendo a pesquisa você vai colocar o código né nesse caso do lençol absolutamente não mas às vezes por exemplo a gente tava procurando uma barra chata acho que era uma barra chata se eu não me engano não sei se a Michelle vai me ajudar a lembrar e aí eu acho que era um quarto de polegada meia polegada alguma coisa assim Sérgio então Sérgio aí o que que acontece a gente tava procurando aí a gente achou a barra chata acho que de meia polegada e ele queria de um quarto de polegada eu acho que era mais ou menos isso e ele usou a de meia polegada então assim pode ser que o preço dessa barra chata não dava tempo dele pedir o cadastramento tá da de um quarto aí ele foi usou e depois ia pedir o cadastramento quando você estiver procurando um lençol você sabe mais ou menos o preço de um lençol eu particularmente teria que pesquisar aqui no Google porque faz tempo que eu não compro lençol mas sei lá vamos supor que um lençol custe 50 reais um exemplo um lençol do solteiro tô chutando tá chutando mesmo se você falar custa 20 eu vou acreditar se você falar custa 200 eu vou acreditar mas vamos supor custa 50 reais aí você vai fazer a pesquisa lá no pesquisa de preço do compras você tem uma ideia de que ele custa 50 reais quando você vê ali um lençol de 10 reais aí você vai pensar assim opa dá uma olhadinha no termo de referência dá uma olhadinha naquela especificação dá uma olhadinha em quem ganhou qual é a marca entendeu mas os que tiverem no preço que você tá procurando pode usar por quê? porque cara não tem como a pessoa ter comprado algo muito divergente aí você olha lá um lençol de 300 reais você fala cara esse negócio tá meio fora da casinha aí você vai pesquisar aí você vai ver que era de egípcio fio egípcio não tem? aqueles lençol assim parece que te abraça aí você fala hum, entendi esse aqui não posso porque né era pra alguém aí que comprou um lençol de solteiro de fio egípcio então não serve pra mim porque o que eu quero é um lençol normal então às vezes ele é mais caro porque ele tem uma condição melhor esse aqui por exemplo ele é de 1,40 por 2,20 eu pesquisei lençol hoje quando eu tava fazendo a apresentação a gente tem lençol acho que até de 1,80 1,80 por 86 centímetros eu acho 90 centímetros então assim tem lençóis menores então talvez possa ser um pouco mais barato então isso vai ser outro código mas se a pessoa errou o código e tá comprando um lençol mais barato talvez ele seja de um tamanho menor então essa curácia aí quando você tiver fazendo se você não eliminar esses preços menores porque você precisa dos preços porque você não encontrou três presos dá uma olhada no edital dá uma olhada na ata e aí você vai ter acesso e aí é tranquilo aí você tem a certeza do que foi comprado lençol não vai ser o caso mas às vezes algum item mais específico sabe é o que eu te aconselho por nada deixa eu ver aqui tem mais uma perguntinha é a da Ilda Ilda eu não tô vendo o nome mas me fala qual é pode informar quando não encontrarmos unidade de fornecimento compatível com a do seu físico então Ilda a gente vai falar sobre isso na terça por quê? porque pra você pedir essa unidade de fornecimento você já tem que saber como que faz o pedido entendeu? então é porque assim na verdade quando você quer uma unidade de fornecimento você apenas tem que entrar informar o código do item e solicitar ali na descrição solicito a inclusão da unidade de fornecimento XPTO e colocar um link daquele produto que é vendido com aquela solicitação com aquele com aquela unidade de medida você tem que colocar um link da internet então por exemplo teve um usuário que ele queria detergente com galão de 50 litros bombona de 50 litros não era Mi? sim isso e não tem não tem no compras aí nós fomos orientados desta forma que ele coloque um link mas aí eu vou trazer direitinho para vocês verem como que faz o passo a passo mas você tem que colocar o link da internet de qual produto pelo menos um produto para servir de referência para eles para eles verem que tem aquela unidade de medida sim no mercado que não é direcionamento que eles vão conseguir pesquisar tá bom? mas fica tranquilo que vai estar no material de terça-feira da próxima semana tá? depois Natália manda para a gente aqui em box qual é a sua UAV e qual é a unidade de fornecimento para a gente dar o número do pedido para a gente dar uma olhadinha tá? e aí a gente vê de repente a gente te ajuda a direcionar como que foi e o que estava de equivocado e aí a gente traz como exemplo o seu pedido na próxima aula tá bom? e aí o pessoal acompanha o desenrolar da coisa da coisa beleza então agora a gente vai para a análise do caso 3 o caso 3 ele é um pouco emblemático por quê? porque o caso 3 ele é ele traz um questionamento que é assim ó aí eu vou até parar de compartilhar aqui para conversar com vocês não tem um pouco assim da minha experiência eu muitas vezes assim no meu próprio catálogo eu percebia que as minhas especificações poderiam estar equivocadas e isso me ensejava em revisar as minhas especificações de alguma forma sabe? então é às vezes quando a gente pede alguma coisa a gente pede mas a gente precisa pesquisar também se aquele item está correto até conversar com o pessoal da catalogação ver se aquele composto ali é válido é um zelo que a gente tem que ter por quê? porque a gente está pedindo eita, agora ela travou você travou travou é agora voltou Oi gente tranquilo tá é um zelo que a gente tem que ter com o que a gente está pedindo porque a gente ó gente tô normal pra todo mundo tá acho que vocês que não estão com a internet boa hoje é aqui então então o que que acontece às vezes a gente tem que ter esse zelo por quê? porque quando a gente pesquisa no compras e aquele item ele está estranho às vezes a gente precisa também se questionar se o nosso item tá ok então vale um envio de e-mail pro pessoal da catalogação pra perguntar se aquele composto ativo é um composto ativo que tá ok mesmo que é assim mesmo que não é então é eu trouxe aqui trouxe os questionamentos pra poder mostrar pra vocês e aguçar em vocês essa essa esse questionamento tá bom? então vamos lá deixa eu colocar aqui na tela nós vamos falar agora do desinfetante beleza então o item 3 né aí ele queria um desinfetante de lavanda e aí tá assim desinfetante de lavanda princípio ativo cloreto aqui o bezil aqui o bezil amônio 1% composição aromática lavanda com validade de 18 meses acondicionada embalagem própria aí olha só conforme anvisa fornecimento bombona 50 litros frasco 1 litro frasco 2 litros e o código da beijo beleza aí tem aqui o motivo da devolução e a gente vai partir pra análise desse pedido detergente desinfetante de lavanda princípio ativo cloreo aquil eu sei eu sei que é aqui o benzil amônio porque eu trabalhei muito nesse ramo né e aí composição aromática lavanda tal 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 beleza bora lá desinfetante ó tem um monte de coisa que tem o nome desinfetante eu vim aqui em todos quando eu coloquei todos eu achei 256 PDMs imagina gente é muita coisa aí beleza organizei por ordem alfabética porque eu sou assim mesmo sou teimosa e achei lá na letra D que eu acho que já estava na página 5 6 8 sei lá os da letra D desinfetante e aí quando eu entrei no desinfetante eu me questionei mais ainda do que no lençol por onde começar por quê porque as características são muito peculiares desinfetante e aí você fica assim cara o que eu faço como que eu faço para achar e muitas vezes é uma dica que eu dou para vocês muitas vezes é eu dou um ctrl f na página simples assim eu olhei olhei a descrição eu falei vou começar pelo aquil benzil amônio e eu dei um ctrl f aqui tá vendo tá vendo que é aquil princípio ativo aí o que que eu fiz fui aonde no pai dos burros da modernidade né quem é o pai dos burros da modernidade o google obviamente aí eu coloquei desinfetante lavanda princípio ativo cloreto aquil tá vendo que é aquil mesmo falei ah então é isso mesmo o compras tá certo e a minha cabeça também não tá lembrando errado não é aquil benzil amônio aí eu fui lá e achei eu achei cloreto aquil dimetil benzil amônio e aí uma pesquisa muito rápida no google eu realmente não achei nenhum desinfetante que fosse de aquil benzil amônio só todos eles tem o dimetil porque eu acho que é a composição mesmo aquil dimetil benzil amônio então nesse momento eu não consigo pensar é em outra saída que não seja a utilização desse aqui por quê? porque eu fui no google eu olhei eu vi que a composição era essa mesmo eu não consegui achar esse outro não consegui achar todos os desinfetantes que eu achei são de cloreto aquil dimetil benzil amônio e aí beleza eu coloquei quando eu coloquei eu achei ele no teorativo de 0.75 e de 2.4 por porção eu não achei na internet a 1% não achei então nesse caso eu não sei se valeria um e-mail para a catalogação para a revisão da especificação desse produto como que seria feito mas eu Vanessa utilizaria por similaridade o 0.75 facilmente sem sombra de dúvida aqui eu não tenho nenhuma dúvida zero dúvida mesmo por quê? porque eu olhei na internet eu achei que tinha de lavanda ali nas características do compras não tem aroma então pensando na questão de que orbita o aroma de lavanda ele vai fazer parte do seu termo de referência ele não vai fazer parte da característica do compras e realmente eu não achei a 1% aí eu falei assim cara a galera não vai ficar convencida que tipo assim como assim né e aí eu coloquei peguei no compras e coloquei os itens que tinham a 1% e aí a gente vai olhar aqui no teorativo diluição a 1% quando eu coloquei a 1% eu só achei essa composição aqui monopersulfato de potássio mais surfactante não tem a composição de cloreto aqui o metilbenzilamone então com a diluição a 1% eu só achei esse e tinha uma outra questão que falava de 1% que era o teor mínimo de 1% e aí quando eu coloquei o teor mínimo de 1% eu achei ou a hipoclorido de sódio ou a iodo a base de iodo então nesse caso o compras está me dizendo que eu não tenho essa classificação aí você fala para mim assim ah não mas ó aqui na minha unidade o pessoal compra esse eu tenho aqui ó estou com o pote na mão desse item aqui que tem ele tem essa composição ele tem esse 1% a base de 1% né o teorativo dele é 1% por porção e eu quero fazer o cadastramento aí você vai e faz o cadastramento e manda o site igual eu comentei da questão da unidade de fornecimento você manda o site e coloca né um exemplo de composição a 1% eu particularmente não achei e isso gente eu faço sempre sempre desde quando eu inseri itens em catálogo desde quando eu fazia pesquisa de preço comprava por quê porque às vezes a gente está tão acostumado a pedir um item e sempre pedir daquele jeito e aí quando vem porque por exemplo conforme a Anvisa cara tem que ter a numeração da Anvisa aqui se é licença se é se o cara tem que ter alvará sanitário se o cara tem que ter essas coisas tipo assim essas questões da Anvisa tem que ser conversadas entendeu porque se não é melhor em colocar porque conforme a Anvisa o quê a pessoa tem que ter o quê tem que ter uma licença para poder produzir tem que ter uma licença para poder vender tem que ter como que é que funciona aí a pessoa que vai fazer o termo de referência ou edital tem que saber isso porque ela vai ter que cobrar essa Anvisa tá certo então quando você vai comprar um demissão né que fala são coisas materiais de limpeza lá na Anvisa tem essas essas questões tem lá escrito o que é que você precisa então assim a gente tá tão acostumada a pedir sempre o mesmo item e aí a gente recebe itens de baixa qualidade e fala assim ai o governo compra mal né nossa mas a licitação é uma meleca mas não é é porque a especificação tá ruim então a gente precisa melhorar a especificação a gente precisa entender do que a gente tá comprando pra poder pedir porque quando a gente só pede só pede só pede a gente acaba passando por esse perrengue né de às vezes tá pedindo até um um item que a especificação tá meio frankstein eu peguei um trem que é de hipoclorito de sódio coloquei lá no negócio que é de aqui o metilbenzilamônio e formei ali sabe cheiro de lavanda e e aí né então assim aqui é mais um alerta mesmo e nesse sentido a gente precisa estudar os itens que a gente tá comprando tá e aí é isso gente com isso eu encerro os três casos de hoje trazendo pra vocês a ideia do que é similaridade e pra que vocês tenham a ideia que nós precisamos revisar todos esses itens tá revisar olhar todos os itens que foram devolvidos a gente não pode simplesmente jogar no colo do coleguinha a ideia de que ele é responsável por analisar um item pra mim imagina você se o pessoal lá da catalogação tiver que fazer isso item a item tiver que analisar item a item e pegar um item por similaridade virar pra vocês e falar assim Fernanda olha esse aqui do desinfetante você pode usar esse docimara olha esse do lençol você pode usar esse docimere olha esse aqui você pode usar gente são milhares de pedidos de item então vocês precisam necessitam de fazer a revisão tiveram dúvida podem abrir o fale conosco colocar dúvida de vocês se vocês são uma unidade grande que tiveram muitos itens devolvidos pode entrar em contato que a gente vê uma forma de analisar os itens junto com vocês mas vocês precisam fazer essa revisão ah então o Gabriel colocou existe alguma orientação do TCE São Paulo aprovando a utilização de itens similares no processo de contratação tendo em vista que os limites de controle de funcionamento consideram os códigos do catálogo de compras Gabriel então o que acontece uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa aqui nós estamos falando da utilização de itens similares para a compra tudo bem a compra do item no compras o controle de fracionamento que consideram a considera a classe do compras ele considera a classe do compras para o fracionamento da aquisição dos processos mas esse essa classe ela não tem a ver com um item similar que você está usando no sentido de você usar um item diferente em nenhum momento eu falei para você comprar pera usando código de banana todos os itens que são utilizados aqui estão na mesma classe entende então eles vão ser controlados eles vão ter o seu controle de fracionamento pela classe porque todos eles são da mesma classe itens similares necessariamente estão inclusive no mesmo PDM eles não saem nem do mesmo PDM eles estão na mesma classe e muito provavelmente se não estão no mesmo PDM estão na mesma classe PDMs bem próximos igual mostrei para vocês marmita marmita de marmita ai ai esqueci o nome agora descartável e marmita de refeição se você observar deixa eu até colocar aqui para você ver deixa eu voltar aqui marmita 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 para a refeição e a marmita marmita são não são a mesma classe deixa eu ver aqui equipamentos para cozinhar e servir vamos colocar aqui analisar aqui como seria essa contagem ó essa marmita que tem o PDM marmita são utensílios de ferramenta manuais e de cozinha a descartável ela já está na classe de materiais a granel e a condicionamento de embalagem e a marmita para refeição 7310 equipamentos para cozinhar assar e servir alimentos então no próprio compras você tem a diferenciação das classes pelo tipo de item que você está comprando então nesse caso da marmita por exemplo são classes diferentes porque se você fosse comprar marmita descartável está na classe de materiais descartáveis assim como se você fosse comprar copo descartável como se fosse comprar talher descartável é diferente se você comprar um talher para cozinha garfo e faca que você usa para comer vai estar numa outra classe porque eles fazem parte de classes diferentes mas se você for pegar lençol de solteiro ou lençol de casal por exemplo é porque ali só tem na tela só tem lençol de solteiro vai estar tudo em roupa de cama entendeu porque fazem parte da mesma classe então a marmita até que não foi um exemplo muito feliz mas o detergente deixa eu ver vamos ver aqui o detergente como que ficou detergente aqui ó o desinfetante detergente enzimático detergente saneante é tudo 6840 é tudo pesticidas e desinfetantes entendeu por quê porque eles tratam tudo da mesma coisa então eles são todos da mesma classe tá então aqui realmente o exemplo da marmita ele pegou três classes diferentes mas é porque eles realmente tratam de coisas diferentes agora você vê o desinfetante da mesma classe lençol provavelmente se você for comprar de solteiro de casal queen king size vai ser tudo roupa de cama da mesma classe agora se você for comprar lençol hospitalar e lençol pra cama provavelmente vão ser classes diferentes porque você está falando de material hospitalar e de lençol pra usar em cama entendeu então assim em relação a isso não vejo necessidade de orientação do TCE não você pode utilizar o código similar sim porque ninguém está orientando você a usar código similar no sentido de você fazer utilização de códigos diferentes né de usar um código de pera pra comprar banana tá entendeu Gabriel dá um ok aí ou me diz se você ainda tem dúvida Vanessa eu vou voltar só um pouquinho porque a Eliana ela fez uma pergunta tá por favor quando uma empresa vai cadastrar no SICAF e pede o código do cadastro é o número do item ou do PDM quando a empresa vai cadastrar no SICAF ela cadastra pela ai 75 pela classe e aí eu até a gente teve uma oficina que foi para os fornecedores que foi na semana passada ou retrasada não me lembro mas eu acho que já está no portal em que a gente ensina como que eles usam o catálogo inclusive para descobrir a classe e ir lá na linha de fornecimento e cadastrar pela classe então a gente até teve um atendimento foi muito interessante porque ele queria cadastrar uma uma tristalha um negócio tristalha não lembro direito era uma estrutura de ferro que ela era assim eu não sei eu não lembro agora o nome mas ela era tipo fazer assim sabe e eu não lembro o nome de verdade e aí eu sei que no final ele ficou entre cadastrar na classe telha ou na classe artigos de ferro aí eu conversei com ele eu falei olha só a pessoa que vende para você ela vende telha ou ela vende de ferro aí ele falou ela vende estrutura de ferro eu falei então cadastra nesse item aqui por quê? porque você quando o cara receber o edital ele vai receber pela classe que ele cadastrou no SICAF então isso também vocês tem que ficar ligados entendeu? é importante isso muito boa a sua pergunta não sei quem que foi que fez mas excelente pergunta ele cadastra pela classe certo tem uma outra aqui da Renata ela falou que ela me mandou um e-mail a respeito de item suspenso então a pergunta é qual o motivo de estar em suspensos e se seria possível solicitar uma reativação por exemplo a gente pode ter um item suspenso porque ele ficou cinco anos três anos sem comprar isso três anos aí ele fica suspenso por dois anos depois ele fica inativo então se for um item com características mesmo ele pode ser suspenso agora se for um item genérico tipo assim é um nome e igual eu falei marmita nome marmita tipo assim uma especificação bem pequenininha que você vê que não tem características que o PDM não tem características aí é muito difícil eles reativarem por quê porque se está suspenso ou inativa e era genérico eles não vão reativar então seria se você quiser colocar o número aqui eu até vejo assim enquanto a gente está aqui eu até vejo o faço uma pesquisa aqui no catálogo e vejo para você qual é o item mas se for um item com características e tudo aí eles fazem normalmente eles fazem se eles não fazem eles justificam o porquê e o caminho para solicitar é o mesmo lá no Rode né treliças quem colocou treliças alguém colocou isso mesmo era treliças é porque é difícil lembrar de todas as coisas mas era treliças isso mesmo era uma estrutura de ferro treliçada ou com treliças e aí eu sei que no final a gente ficou entre telha e estrutura de ferro estrutura de ferro de aço alguma coisa assim e aí a gente ficou na estrutura de aço por conta da classe porque a classe era uma classe que o fornecedor vendia ó você pode mostrar um item aonde encontramos a classe desse item posso sim eu sou o catálogo do funcionário que está meio preguiçoso o compartilhamento dela aqui né gente tem um texto aí tipo bíblia alguém está perguntando quando foi o webinar dos fornecedores vocês estão vendo que meu catálogo está meio preguiçoso quanta classe de fornecimento acontece o mesmo como no se afins com a empresa que está cadastrada na classe sim isso aí está cadastrada na classe eu já me perdi viu gente nas perguntas o chat está muito cheio ô Vanessa você falou do webinar dos fornecedores foi isso que a eu acho que alguém perguntou quando foi o webinar você comentou do diálogo é isso é que a gente fez aquela apresentação para os fornecedores que a gente colocou o último o último que nós tivemos tá eu já passo para ela então o link que eu tenho ele aqui tá eu mando para ela olha gente só um minutinho que o café está passando vergonha no fixo aqui estão vendo se o catálogo não está pegando pega meu filho Vanessa você teve esse problema comigo também sugiro você tentar abrir uma janela anônima que eu acho que pode melhorar comigo funcionou nossa valeu Diego oi Diego tudo bom saudade de você como você está tudo bem você sempre fica a solução né Diego você é maravilhoso vamos lá quem que perguntou desse item aqui tipo herbácea características adicionais sementes com casca aplicação alimentação espécie 1 Mige ai eu também queria saber isso excluir eu acho que não tem como Josué Sotério você só deixa ele aí eu queria excluir né para dar uma limpa tirar da minha frente mas eu acho que não tem como excluir o item alguém me pediu sobre essa semente aqui 147 não é 615884 foi a Eliana tá aqui você pode mostrar algum item Eliana Aparecida Silva por favor onde encontramos a classe exemplo código 615884 onde encontrar a classe beleza olha só Eliana quando você tem só o código do item o que você vai fazer você vai vir aqui e procurar semente porque você só tem o código do material aí você entra direto né e aí você fica meio que sem saber aí o que você faz você procura semente e tá vendo que ela tem aqui algumas características então ela tem aqui tipo herbácea aplicação na alimentação então vamos procurar primeiro semente semente aí vai vir um catatal tem serviço aqui tá vendo materiais a gente vê em materiais aí o que a gente faz a gente vem aqui dá uma olhadinha aqui tipo herbácea ó é 615884 era esse? uhum não lembro agora o nome 615884 esse mesmo era esse né? isso aí você vê a classe aqui ó 8730 aí o que você vê? você vê aqui ó sementes e mudas de planta aí o que você faz? se você quiser ver só o que tem dentro dessa classe você clica nela aí ele fica só com a 8730 aí você vê tudo que tem dentro dessa classe ó bulbo em flor esponja floral flor natural muda de planta tá vendo? assim que você faz então sempre quando você tiver o código do item você pega o nome do PDM procura pelo nome do PDM bom? ajudei? a Renata ela colocou o código lá do item dela suspenso que é o 334784 mesa refeitório tá vendo? que é um item normal né? aí o que a gente pode fazer Renata? a gente pode ver se eles criaram algum item similar se eles substituíram esse item por outro item entendeu? então por exemplo mesa refeitório como que eu faria se eu fosse você? colocaria pesquisaria aqui mesa refeitório aí esse aqui provavelmente é o aqui ó viu? tem outro PDM chamado mesa refeitório só que eu já não lembro mais qual era a característica do seu fala de novo aí pra mim o item peraí deixa eu só entrar aqui rapidão qual é o código por favor? 334784 tá então você quer em alumínio ah lembrei é porque vocês estão comprando várias coisas em alumínio né? a gente vai lá no control F ó control F alumínio tampo A sinox bem essa aqui diâmetro 70 altura 111 diâmetro diâmetro não ela é redonda né? ela tá escrevendo que ela precisa de matéria-prima de alumínio nem nem precisaria ser mesa refeitório temos mesas de vários tamanhos cadeiras entendo que o tampo precisaria ser em alumínio certo? é isso que ela tá falando entendi então a gente faz assim ó alumínio alumínio aí pra gente ser mais certeiro a gente vem por aqui coloca aqui ó 100 itens e vai lá em imobiliário alguma coisa assim vamos aqui MNOPQRS tá aqui mesmo máquina papel não tem tubo tô vendo aqui se tem alguma coisa tipo mobiliário alguma coisa assim sabe? estante estação de trabalho vamos ver a classe de estação de trabalho é 7195 7195 mobiliários diversos acessórios vamos dentro dessa classe agora vamos ver aqui dentro dessa classe são mesas que você precisa? temos mesas de vários ah tudo em alumínio mesa cadeira tipo tudo Jesus vamos lá deixa eu pensar é sempre assim né gente essa parte vocês cortam tá pra colocar no youtube depois que sempre alguém me pega com alguma coisa ai Jesus vamos lá mesa mesa 7195 aço tubular aço inoxidável é alumínio eu tô achando que não tem não viu tem aço tubular e aço inoxidável qual a diferença de aço tubular pra alumínio assim né pergunta de quem não entende tô vendo aqui o serviço tem uma pergunta do de um usuário desconhecido como solicito uma unidade de medida de item cadmate já existente tá então a gente vai falar na tela tá tá é olha eu acho que a gente pode atender a Renata pra conversar sobre esses alumínios viu gente assim conversar manda um oi aí ô Renata e aí a gente conversa melhor sobre essa questão dos alumínios porque eu tô achando que isso aí é alguma coisa bem específica que não vai não tô vendo assim material de alumínio pra mobiliário não acho que é alguma coisa nova sabe não tem no compras não tô vendo assim a priori não tô acho que eu vou perder não perder né não desmerecendo a sua pergunta mas tipo assim acho que eu vou deixar de responder outras perguntas procurando assim aí eu vou procurar e depois a gente manda eu te mando um oizinho aí pra ver se eu achei alguma coisa tá prometo e aí eu vou responder a questão do serviço a pessoa falou assim por que que eu não consigo cadastrar um serviço de fornecimento de oxigênio medicinal vamos lá oxigênio aí você fala pra mim que você não consegue cadastrar né tem aqui a manutenção teste hidrostático manutenção manutenção e solda deixa eu pensar como que pode estar esse fornecimento aí olha só uma dica toda pra vocês qualquer coisa que vocês fazem vão no PNCP todo mundo conhece PNCP aqui PNCP é onde a gente vê as contratações de todos os órgãos e aí lá no PNCP vocês conseguem ver contratações de itens similares então por exemplo fornecimento de oxigênio aí eu vou dar uma olhadinha aqui vou pegar fornecimento de oxigênio e vou ver como que os órgãos estão comprando esse fornecimento de oxigênio só que aí aqui em esferas eu preciso colocar federal pra gente conseguir pegar as unidades que são atendidas pelo COMPAS tá então contratação de serviço de instalação gases especiais contratação de o locação de tanque criogênico vamos ver aqui exemplos é porque às vezes tem outro nome tá é sessão de material e patrimônio do HEM tá vendo eles compraram aqui como material gás comprimido instalação manutenção de tanque peraí instalação barra manutenção de tanque criogênico tem esse esse item locação de tanque criogênico de vocês é fornecimento de oxigênio mas o fornecimento de oxigênio ele é como? ele é através de uma locação? ele vai lá e abastece entendeu? por exemplo vou dar um exemplo não sei se é o White Martins que faz um exemplo a White Martins vai lá você já tem o tanque instalado e ele vai lá e só abastece o oxigênio ou ele faz a troca incomodado entendeu? é muita particularidade assim pra eu poder tentar te dizer mais ou menos como que seria o cadastramento desse serviço ou como que a gente poderia achar um serviço pra poder colocar nesse item aqui ó pedimos a catalogação desse serviço foi negado sobre a justificativa que é material e não serviço porém nós temos contratado de acordo com as orientações do Cardtech não, com certeza vai dar certo ah, obrigada aí Jackson com a sua explicação é mas a gente vai conseguir tá? fica tranquilo que vai dar certo quando for assim vocês podem eu vi aqui que você pediu o cadastro e foi negado quando é assim o que a gente pode fazer o que vocês podem fazer vocês podem mandar no fale conosco olha eu pedi a solicitação da inclusão desse item porém foi negado e eu preciso utilizar por conta do Cardtech porque aí a gente consegue atender o caso isolado entendeu gente? porque é difícil assim pra gente vocês ficam com essa com essa essa dor né? vamos dizer assim com esse problema com vocês e a gente não fica sem conseguir ajudar então a gente precisa essa é a minha unidade temos o tanque eles abastecem tá? eu vou eu vou dois itens que eu tô pra ajudar a pesquisar então hein gente os negócios de alumínio da Luciana acho que é da Luciana e o do HEM que é a questão do da fornecimento de oxigênio que é serviço tô devendo tá? vou lembrar pode deixar eu preciso mandar o contato de vocês pra mim senão esqueci Jackson colocou tem como fazer filtro mais específico no PNCP pra não aparecerem muitos itens diferentes fora do pesquisado? Jackson você vai colocar o que que você quer pesquisar o nome do que você quer pesquisar e aí depois você tem que colocar federal a esfera federal porque aí você vai pegar itens do compras que é mais fácil entendeu? e aí você vai achar o nome do PDM eu faço assim não tem como fazer um filtro não e é encerrada tem que colocar sempre encerrado e aí você vai pegar as licitações encerradas e ali você vai colocar e vai achar e me ajuda bastante quando eu tô em dúvida do nome de um PDM ajuda bastante tem mais pergunta meninas? isso faz só isso vai dar certo acho que não pessoal se a gente não passou por alguma aqui por favor se você puder replicar ela novamente aqui no chat mas acredito que não viu Vanessa gente assim eu fico feliz foram poucas pessoas eu queria que tivesse muito mais gente aqui porque a gente realmente tá tendo esses cadastros mas eu espero que vocês tenham pego aí o fio da meada eu acho que eu trouxe pra vocês três exemplos bem diversos mas que aplicados a qualquer objeto eles podem ser utilizados e aproveitados e a Natália mandou essa isso mandem pelo fale conosco fala que tava na na nossa oficina oficina e tudo que aí as meninas direcionam e a gente ajuda vocês a pesquisar faz o né faz uma uma agenda se for preciso mas vocês vão resolver fiquem tranquilos e e assim espero que vocês tenham entendido aí tá a o mote da questão a questão de vocês conseguirem cadastrar esses itens fazerem a revisão desses itens vocês precisam fazer a revisão desses itens vocês precisam olhar esses itens pedir pra que as pessoas que fizeram o cadastro olhem esses itens com essa acurácia com a necessidade de entender o que que são itens similares é que eu conversei com o o nosso amigo que perguntou do TCE né que nenhum momento aqui a gente fala pra vocês usarem itens divergentes nenhum momento a gente fala pra vocês usarem itens que não fazem parte daquele mote ou daquela daquela questão a gente sabe que existe todo esse controle de fracionamento de despesa que é feito pela classe então assim não é o objetivo tá o objetivo é que vocês permaneçam na mesma classe ou que se usarem classes diferentes é porque foi necessário igual o caso da marmita não era uma marmita descartável era uma marmita é pra utilização que era reutilizável então ela era um utensílio de cozinha e estava na classe correta então é isso estamos à disposição que o recado foi dado e na quinta-feira nós voltamos alguém colocou aí o o código do gás comprimido mas eles querem serviço Sandrelli ah Sandra Sandra Navilli eles querem serviço então acho que é por isso que não dá mas a gente vai encontrar um gente fica tranquilo vai dar certo tá certo então pessoal muito obrigada viu obrigada aí pela participação de todos no máximo acho que daqui algumas horinhas nós já vamos já divulgar o novo calendário né do mês de maio referente às oficinas tá pra que vocês aí também se programem de acordo com os temas tá certo acredito que aí até umas cinco horas isso já já esteja no ar já tá o material como a Camila falou o material também está disponível lá no site aba capacitação no TR na gestão de riscos e também no ETP tá então todo esse material que a Vanessa apresentou pra gente aqui os slides já estão disponíveis pra vocês lá no site tá certo obrigada divulguem divulguem passem pras pessoas e peçam pra elas assistirem fazerem a revisão dos itens se alguém falar assim ai meu item foi devolvido peraí que eu tenho a solução pra você e passem pra eles tá bom tá certo então obrigada viu pessoal até mais tchau eu te agradeço tchau tchau